De onde vem esse sorriso tão bonito? Esse olhar madeira frito procurando te encontrar De onde vem essa paixão tão violenta? Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora? Explodida a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa certeza absurda? Essa história tão confusa e sem medo de olhar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu discípulo, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu discípulo, dono do seu coração De onde vem esse sorriso tão bonito? Esse olhar madeira frito procurando te encontrar De onde vem essa paixão tão violenta? Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora? Explodida a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa certeza absurda? Essa história tão confusa e sem medo de olhar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu discípulo, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu discípulo, dono do seu coração Sou seu discípulo, seu desejo de mulher Sou seu discípulo, dono do seu coração Vamos lá estar Vamos lá, só pega Vamos lá, só pega Todo dia é uma promessa pra eu beber Vê todo o teu jarro Todo dia eu tenho que prometer Que o projeto fixe começa a segur Promessas que farei Minha boca usarei Pra falar da mente Pra tomar cachaça Promessas que farei Beber eu beberei É que o lagado tem vacina E que não passa Se eu fosse você Voltado comigo Tirável da rua Tirando o destino Se eu fosse você Voltado comigo Se a cerveja mata Só falta é um tiro Se eu fosse você Voltado comigo Tirável da rua Tirando o destino Se eu fosse você Voltado comigo Se a cerveja mata Só falta é um tiro Todo dia uma desculpa pra eu beber Vê todo o teu jarro Todo dia eu tenho que prometer Que o projeto fixe começa a segur Promessas que farei Beber eu beberei Pra falar da minha ex Tomando cachaça Promessas que farei Beber eu beberei É que o lagado tem vacina E que não passa Se eu fosse você Voltado comigo Tirável da rua Tirando o destino Se eu fosse você Voltado comigo Se a cerveja mata Só falta é um tiro Se eu fosse você Voltado comigo Tirável da rua Tirando o destino Se eu fosse você Voltado comigo Se a cerveja mata Só falta é um tiro Se eu fosse você Voltado comigo Tirável da rua Tirando o destino Se eu fosse você Voltado comigo Se a cerveja mata Só falta é um tiro Se eu fosse você Voltado comigo Tirável da rua Tirando o destino Se eu fosse você Voltado comigo Se a cerveja mata Só falta é um tiro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Não tô entendendo Por que essa mala Desde ontem à noite Na porta da sala Abri o guarda-roupa e lá Não tá faltando nada Quer dar um tiro Não tem pontaria Me ameaçando Me ameaçando de mala vazia Eu te conheço Não era bem isso Que você queria Quis me machucar Quis me machucar Mas nem doeu Vestei em cosquinha No meu coração E tá querendo Chamar a atenção Só tá querendo Chamar a atenção Cê gosta mesmo De uma confusão Não tô entendendo Por que essa mala Desde ontem à noite Na porta da sala Abri o guarda-roupa e lá Não tá faltando nada Quer dar um tiro Não tem pontaria Me ameaçando de mala vazia Eu te conheço Não era bem isso Que você queria Quis me machucar Mas nem doeu Vestei em cosquinha No meu coração Está querendo Chamar a atenção Só tá querendo Chamar a atenção Quis me machucar Mas nem doeu Vestei em cosquinha No meu coração Está querendo Chamar a atenção Só tá querendo Chamar a atenção Cê gosta mesmo De uma confusão Quis me machucar Quis me machucar Mas nem doeu Vestei em cosquinha No meu coração Está querendo Chamar a atenção Só tá querendo Chamar a atenção Quis me machucar Quis me machucar Mas nem doeu Vestei em cosquinha No meu coração Está querendo Chamar a atenção Só tá querendo Chamar a atenção Cê gosta mesmo De uma confusão Chamar a atenção Música 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 A CIDADE NO BRASIL O povo tá me esperando, vou pra festa de cigarro, campo em chapéu e botina Vou beber a noite inteira, vou cair nessa zoeira, só por causa da menina Me falou que vai na festa, com um pingente na testa, vou esperar ela sorrindo A festa é muito bacana, só por causa da cigana, tô bebendo e tô caindo A cigana vem aí, com sorriso provocante, seu olhar é tão mordeiro Brilho é máscara e diamante, unha pintada de azul Tatuagem de morango, seu perfume é pra moeza, vai matar muito cigarro O povo tá me esperando, vou pra festa de cigarro, comprei chapéu e botina Vou beber a noite inteira, vou cair nessa zoeira, só por causa da menina Me falou que vai na festa, com um pingente na testa, vou esperar ela sorrindo A festa é muito bacana, só por causa da cigana, tô bebendo e tô caindo A cigana vem aí, com sorriso provocante, seu olhar é tão mordeiro A cigana vem aí, com sorriso provocante, seu olhar é tão mordeiro Seu olhar é tão mordeiro, brilho é máscara e diamante Põe a pintada de azul, tatuagem de morango Seu perfume é pra moeza, vai matar muito cigarro Põe a pintada de azul, tatuagem de morango Põe a pintada de azul, tatuagem de morango Põe a pintada de azul, tatuagem de morango Solidão que invadiu o peito que está magoado A solidão aproveitou a oportunidade de um alguém que está apaixonado Põe a pintada de azul, tatuagem de morango Põe a pintada de azul, tatuagem de morango Põe a pintada de azul, tatuagem de morango De um peito que está magoado A solidão aproveitou a pintada de um alguém que está apaixonado Põe a pintada de azul, tatuagem de morango 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 Mas o dela também bateu